No centro da cidade do Rio de Janeiro existe uma tradicional loja que há 60 anos, completados em 2010, encanta os amantes do plástico modelismo, aeromodelismo, férreo modelismo e nautimodelismo. Quem está vendo esta maquete talvez não saiba, mas ela foi feita em 1980 inteiramente com madeira balsa, um material de fácil corte vendido na Robilândia em diversos formatos, desde tábuas a varetas. Visitando este verdadeiro paraíso carioca, localizado na famosa Avenida Rio Branco, nos deparamos logo de cara com aviões que voam de verdade pendurados no teto da loja. Há também os clássicos kits da Revell. Lembra desta antológica marca? Quem foi criança nos anos 70 deve ter montado muitos aeroplanos, navios e carros com as pecinhas de plástico que vinham dentro de caixas estampadas com a foto do modelo. Para construir um desses era preciso ter acessórios. Essas aqui, olha, são as colas que a gente usa, usava no caso, para montar esses aviõezinhos aqui da Revell. Depois de colar e pintar tudo, a obra estava pronta para ser exibida na estante. Circulando pela loja, nossa equipe encontrou também miniaturas de famosos personagens de gibis e desenhos animados. E fica aqui uma notícia que nos pegou de surpresa. A partir de janeiro de 2011, a Robilândia migrará de vez para este endereço eletrônico que inclusive já existe, www.robilândia.com.br. Desta maneira, deixará saudades de sua loja física, localizada no edifício Avenida Central. Mas continuará atendendo em todo o Brasil pela internet, coisa que ela já faz hoje em dia. Por isso, se você mora no Rio de Janeiro ou pretende visitar a cidade, e é claro, gosta de tudo que mostramos nesta matéria, não deixe de dar uma passadinha na Robilândia. É imperdível! Brinquedos esquecidos pelo tempo! Em exibição num YouTube perto de você.